Não, Robição, o poder não está no cabelo, o poder está na tcheca O homem pensa que a mulher é vesta, sexo frágil, muito singela Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela O homem está enganado, eu te provo uma solução É a mulher que manda no homem depois que faz amor no colchão Sabe por que, filha? Porque o poder está na tcheca, o poder está na tcheca O poder está na tcheca O poder está na tcheca Dá um tapinha na tcheca Duas tapinhas Olha pra mim agora, vai Olha a sequência do tapa, meninas Mas o poder está, mas o poder está, o poder está O poder está na tcheca, o poder está na tcheca O homem pensa que manda em casa Ele não fala não Ele não fala não E pensa que fala mais alto em casa Ele não fala não E pensa que é o dono da casa Ele não é não A mulher que manda no homem depois que faz amor O poder está na tcheca, o poder está na tcheca O poder está na tcheca Mas o poder está... O poder está na tcheca, o poder está na tcheca Pensa que na relação ele fala mais alto e manda nela O homem está enganado, eu te provo que existe uma solução A mulher que manda no homem depois que faz amor no colchão Sabe por que, filho? Porque o poder está na Tcheca 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 Dá um tapinha na Tcheca Dois tapinhas Júnior Três tapinhas na Tcheca Olha essa coisa do tapa danado Mas o poder O poder está na Tcheca O poder está na Tcheca O poder está na Tcheca Dá um tapinha na Tcheca Júnior Dois tapinhas Júnior Três tapinhas Júnior Portal Pagodão.net Sucesso Ah, bom demais, gente Alô, Júnior E tem um tapinha Júnior Obrigado.